Alcecar Feedback, aqui é Daniel Abressia novamente e venho trazendo uma ótima notícia O palio foi vendido, estou curado da depressão Depois do meu apelo ter... meu apelo? É isso aí, ter sido lido no Alcecar do episódio 206, semana passada Recebi alguns e-mails de interesse na viatura logo no dia seguinte Até achei que eram trotes Mas está aí, o cara vendeu o Daniel Abessia e se livrou da depressão Tu lembra desse, do Abessias? Era o palio on fire, era aquele primeiro que a gente anunciou na sua casa O palio on fire É, fudido, ele não conseguia vender, estava velho Começou oferecendo por 23 mil, baixou para 13, no final está vendendo por 7 e não conseguia Eu tenho uma renegade, o que isso diz sobre mim? Agora estou com o monstro Já está no Beats Tennis? Beats Tennis, sim, Beats Tennis Claro, bom esporte Ele está no Beats Tennis e no Vapes Estou no Pendrive, Beats Tennis Copo da Stanley, já comprou um? Não A dica não vai muito nas dunas Eu vi que a tua ali é a Flex O Air Diesel Não, é Flex É a Flex Não vai para as dunas Por quê? Que tu vai ficar ali Sério? Para sair só botando a tua cabeça embaixo do pneu ali Para dar o contra e tu conseguir sair do negócio Não vai vencer Mas agora o modelo novo, dizem que está vindo um canhãozinho Motor 1.3 turbo, 185 cavalos Vai vir com traçãozinha Dizem que agora vai desemputecer um pouco Imagina o Baldardo num Jimny Daquele bem pequenininho Jimny A Mini G da Mercedes Vai ser igual o Mario Kart Que os carros são maiores que os carros É o Copa